Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Mountain Blade 2, Bannerlord. Pessoal, estamos aqui então preparando aí pra tomar então o castelo de Mekalovia. Eu não sei se realmente vai ser uma boa ideia, porque eles estão com duas catapultas ali no muro e eu tô sozinho. Então vou perder tropa de elite pra pedrada na cabeça, né? Mas eu tô... esse castelo me atrapalha a vista, né? Ele fica do lado da nossa cidade, ele poderia tá fornecendo mais tropas pras nossas guerras e tal, ajudando nas defesas. E ele tá só enchendo o saco, né? Então eu vou fazer esse ataque, a gente só fez o arete mesmo. Não trouxe ninguém mais, então são só as minhas tropas. E, bom, vamos ver se a gente consegue então tomar esse castelo, beleza? Ah, longo alcance então na arma de cerco, lógico, não tem mais nada pra... Só tem os caras de longo alcance, pô. Bom, vamos lá então. Olha só, cara, de primeira você consegue já mais ou menos regular aonde que vai cair. Olha que delícia! Pois é, cara. Quando você tira aquele fix lá de... De mira, melhora muito a vida, mas ainda assim tá longe pra caramba, né? Vamos ver se a gente consegue ficar alguma coisa um pouco mais próxima. Infelizmente vai ser um... Feliz ou infelizmente, né? Vai ser um bando de fiam invadindo ali. Então assim, eles vão atirando, mandando bala. Mas eles também não tem o escudo, né? Pra resistir os tiros na aproximação. São... Eu também, né? Tô na mesma, então... Queridos boleris, bora lá. O que nós temos ali? Temos uns caras fuleiros. Mais ou menos. Au! Olha que desgraça! Tá aqui debaixo, não dá pra ver nada. Desespero de levar flecha na cara. Vou tentar encostar aqui no muro. Reduz a chance de levar alguma coisa. Nossa, viajei. Olá! Está morto, tá. Está morto, tá. Também tá. Pesa, quebra ali. Já tem gente subindo. Já tem enfiando no muro. Faz o seguinte. Quero todo mundo atirando à vontade. Inclusive, vocês estão no muro. Isso. Sobe no muro, mete bala. É exatamente isso que eu quero. Certo? Não sei se vocês deveriam estar fazendo isso. O que é isso aqui? Au! Tem um dedinho ali do lado. Certo. Mudou alguma coisa? Não. Certo. Vamos ver se vocês mudando aqui. Vai. Eles estavam bugados. Tinha uma galera querendo ir pra trás, outra galera ir pra frente. Já tá. Beleza? Que diabo é isso? Bom, pelo menos eles também estão metendo flecha ali, né? Isso que conta. Fazer o quê? Alguém tem que abrir esse negócio. Cara, dá pra abusar disso aqui? Será? E atirar, tipo, na cabeça deles assim? Não, né? Felizmente. Não, né? Cuidado. Bate e corre. Eu não sei se eles vão vir. Tá, ia pelo menos agora reconhecer o caminho Do ele, bruda Boa Guarda a Khan aqui com essas varas aí, OP Passa a vara nesses caras Boa Escreve essa galera aí Pronto É, aqui eu não vou ter muita visão não Bom pessoal, tomamos o castelo Quero saber quanto que eu perdi Perdi 14, vai Não foi tão horrível, considerando que os números eram similares E Guarda Khan não usa escudo Fian não usa escudo Então, muita flecha na cara Que não tinha muito o que fazer Mas tá pensando também sobre o negócio de defender contra a flecha Será que é tipo escudo, eu uso isso aqui como se fosse um escudo E o que pegar na espadinha Defende e o resto passa reto Se for é meio difícil defender Mas ok Vemos aqui em florestal Tem umas tropas aí Que eles estão guardando de prisioneiros A gente pode usar Deixa as milícias aí Tem milícia? Não, não veio milícia Perfeito Então pega mais uma galera aí Certo? E é isso Tem mais uns caras aí querendo trabalhar Beleza Tira Um, dois Parabéns pra vocês E é isso Beleza? Bom Ah Treinar minhas tropas Ou money Ah Dificilmente a gente tem dinheiro pra comprar tudo, né? Então vamos fazer uma divisão aí Certo? Misericórdia Posso pilhar tecnicamente Perda de nível de construção Dois Lealdade do castelo Reduz Relação do proprietário Manteus cai Ah, misericórdia vai Que vai ganhar quase nada, né? Você vai ter que fazer a decisão Da paz com o Império do Norte Tá Só que, pessoal Eu fiquei enrolando Com essa decisão na mão Porque os vassalos estão pedindo Paz com o Império do Norte O negócio aqui tá meio a meio Tá dividido Certo? Então tem gente que quer Tem gente que não quer Ele não fala se eu vou pagar tributo ou não, hein? Ah, tá A gente terminou o combate Eu sei que vai ser mais uma galera aqui do lado, né? Que a gente pode ir lá atacar e tal E eu sei que tem estúrgia também pra lutar Então vamos aceitar O que que acontece? Eis a dúvida Nós pagamos ou não tributo? Teoricamente, eu acho que era pra pagar Estamos pagando 820 tributos por dia Não é a pior coisa do mundo Tá 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 Ok Eu acho que eles deveriam estar cobrando mais tributo Pra falar a verdade Pelo território que eu tomei Achei esquisitinho até Certo? Achei bem esquisitinho Esse castelo de Mekalovia Será que eu posso entregar antes da votação pra alguém? Por exemplo, eu tenho aqui Vamos lá, vai Vocês E aí vocês Viram vlandianos e tal, né? Tá Então, ok Antes de mais nada E aí eu quero saber o seguinte Você, né? Yana, a ligeira A ligeira tem potencial Você tem boas características de moral aí De honra e tal Tá meio ferida Então, pra quem não lembra Ela é totalmente positiva aí E... Recompensar seus serviços Castelo de Mekalovia Certo? Com imenso prazer O nome do clã dela vai ser Yananigans Pronto E aí a gente pega essa aí Deixa ela lá Trabalhando E aí ela vai fazer os Os lords dela e tal E eu não sei como que vai fazer a votação, né? Porque tecnicamente era pra fazer a votação Mas eu Na hora, né? Já fui lá e entreguei pro negócio Outra coisa O Lanza Encerraram o contrato Dono Castelo Mekalovia É, tecnicamente é pra ficar com ela, né? Bom, dane-se Vamos encontrar Eu deveria ter esperado a votação Pra depois... Pra ficar comigo Pra depois entregar pra ela, né? Mas enfim Certo? Yana Você tem seu... Primeiro território Parabéns Deixa aí Tem aqui um monte de gente chegando também Defensores 46 Alguns de vocês aí Que eu vou precisar do reforço Esses caras aqui Estavam secos Pra tomar de volta o negócio, né? Mas a gente pegou a paz imediata E, bom Paz na terra Então... Tchau Com certeza eles vão vir Tentar pegar esse negócio Porque ainda tá fragilizado Castelo easy De tomar Vamos ver se eu consigo, então Me livrar aqui dos carinhas Simir, escapou De seu nome Parabéns E... Tirar aqui Vou deixar só os meus fiãs, né? Como sempre Fazer um pouquinho de craft Porque eu tenho um monte de soldado Na ferido Uma coisa que eu descobri, pessoal É ideal você fazer 3 No gasto dos materiais Por que 3? Porque esse número mágico Vamos lá pegar, então Pera aí Antes de mais nada Nogande Pera aí Nogande não tá aqui? Ah, é verdade Eu deixei ele fazendo o exército, né? Eu preciso de um novo fabricante de aço Eu acho que ninguém pode fazer aço Deixa eu ver Eu ia fazer o aço aqui que eu precisava Ó, tem o aço normal Mais o tamasquino Que é o fodão Preciso de um fabricante Nogande, volte aqui É, a leoparda Talvez eu upie ela pra fazer isso Quem sabe, né? Mas enfim, eu vou fazer uns negócios aqui Aleatório O ideal é você fazer 3 ao invés de 2 Porque tem lâminas aí Que vão gastar 2 Então, também tem cabos e tal Por quê? Porque quando você vai Ó, 4 também Melhor é o número ímpar Porque quando você vai desmontar Eu gasto 3 e eu recebo 2 de volta Se eu tiver, sei lá, 2 Eu recebo 1 de volta Se eu tiver 4, eu recebo 2 de volta Então, ele arredonda meio que pra cima Nossa, que bagulho estranho, véi Da hora Nem tinha visto esse cabo novo aí Bom, vamos lá Mais um daquele Que é mais baratinho Beleza Vamos usar isso aqui pra tentar upar ela Com a dificuldade Ultra Mega Master Blaster 26 27 É isso Já gastou todo o vigor dela, né? Vamos usar o ferreiro também Pra ver se ele me ensina Ó, tá vendo? Novas receitas Certo 240 E... Tá vendo? Os valores aqui, né? Então, a gente consegue 2 de volta aqui do... É o Tamasquena esse aqui? Acho que é, né? Isso Mais 2 Então, gasto 3 pra fazer 2 Muito bom Infelizmente, eu não tô com... O meu carinha aí Principal pra fazer aquele aço Daí a gente continuar fazendo craft Mas tudo bem Vamos só desvazer esse negócio Tá bom, né? E... Ok Mais um monte de coisa Falando em skills Que a gente com certeza ganhou depois dessa Tem a do arco Tem essa aqui que é interessante, né? Que você pode usar todos os arcos no cavalo Inclusive, esse arco aqui que eu tô usando Eu nunca mais vou precisar atirar ele É legal esse aqui Certo? E esse aqui são mais flechas Eu, sinceramente, não tô sentindo falta de munição Então, acho que eu vou pegar esse Não pelo arco Mas também Porque eu poderia liderar aqueles montados em algum momento Se eu quiser parar de correr que nem um desgraçado Mas correr que nem um desgraçado tá legal Tô conseguindo ficar mais na frente da galera e tal Enfim, né? Possibilidades aí Quem sabe, né? A gente não vai pro lado do arco Mas é bom ter atletismo de qualquer forma Porque quando você cai do cavalo Velho do céu Já era Bom Acho que eu vou gastar aqui mesmo Resistência Porque tudo isso aqui eu acho que eu vou usar Certo? A gente volta a conseguir limpar um pouquinho aqui No ferreiro Eu acho que não vai ser o suficiente Pra chegar ali no nível máximo Infelizmente Nível máximo não, né? Aprender a próxima skill e fazer o meu próprio aço Mas Tudo bem, vai Felizmente Nem tudo é prefeito E O ponto final, ó Eu já tenho o patrulhador Táticas Podem ser úteis Certo? Grupo Que se chama pro exército Se move mais rápido Quando vem em direção ao exército Interessante Bem interessante Aumenta o bônus de fortificação Simulações Reduz Tá, simulações Mais dano de máquina de cerco na defesa Chance dobrado É Pra fazer cercos e tal Interessante Unidade de categoria maior Tem menos dano Também interessante Pra gente não perder unidades A tua Mas é tudo simulação, né? As simulações Isso aqui é tudo pra auto-resolve Que dificilmente a gente faz A menos que realmente A gente já Saiba que não vai perder ninguém Então Eu vou pegar o charme mesmo Que não tá no nível máximo Certo? E ajuda também em subir relações Então não é uma Skill inútil Beleza? Vamos ver O que o resto tá querendo aqui, né? Tem muita gente querendo alguma coisa Vou fazer em off Esses negócios Porque são skills genéricas Eu quero mais dano E quero que os companions Realizem a função deles Por exemplo, esse aqui é o médico Com mais eficiência Só isso E agora a gente vai esperar Aqui um tempinho, né? Vamos ver se a gente consegue Regenerar um pouco Logo logo a gente vai ter que ir pra lá Deve dar pra terminar o campo lá Vamos ter que sair então Porque se eu enrolar demais Eles tomam aquilo lá Num segundo Certo Estamos prontos Calma Véi do céu Ah, tá Vocês decidiram que a gente vai atacar Então vamos atacar Tudo o grupo aí 580 Eu sei Eu sei que a gente ganha Eu sei que Espera aí Ah, vamos pegar então Mais dois Beleza Eu sei que a gente ganha Mas vocês Podiam esperar o momento certo Né, seus malditos Deu ataque aí Bom que vamos Bom que vamos Né, então Desmontar os cavalos Manda os archers lá na frente O que nós podemos fazer Estão bem perto, hein Bem, bem perto Faz o seguinte Arqueiros vão mais ou menos ali de lado Perto Vocês aqui Vocês aqui Cavalos, montanhos Corsearchers Vão lá tocar o terror já Estão indo ou não? Vão que vamos Certo Poucos cavaleiros Vão lá pro canto Ahn Tá É uma massa gigante de infantaria Que eles tem Provavelmente mal treinada Pra ter tanta infantaria assim Normalmente é mal treinada Certo E os nossos cavaleiros arqueiros Estão indo lá Infernizar Atirar pra todo lado E ser difícil pra caramba De acertar Apesar que uma blob Desse tamanho Você acaba Qualquer lugar Que eles atirem ali no meio Eles acertam alguém, né Certo Começa a mover as tropas Estão tretando com alguém aí, filho? Então Beleza Tá voando flecha Mas tá voando nos caras Bom Tá, né Beleza É isso que eu quero Fiquei mais ou menos perto Não tá pegando ali não Tá passando por cima Ah, era mais ou menos ali mesmo Pezinho ali de alguém E aí, filho Você tem 400 infantarias Nem a pau Que eu vou mandar A gente ir pra cima Aí à toa Fala nisso Cadê meus cavalos? Tem 100 cavalos Em algum lugar E eu não sei onde Ali, ó Tem cavalos Enchendo de saco Trocando tiro E correndo Certo Bom dia De ali do lado Cavalos vão atrás deles Nossa Tiro Abriu a mira ali Foi pra Narnia Certo Vamos lá, cavalaria Enquanto isso Os carinhas atirando Lá nas costas Tão nem aí pra nada É, o outro cavalo lá Resolveu ir pra lá Pela zoeira Cara, sério que ninguém Vai acertar ele? Tô atacando Tô atacando javelins Deixa tacar Ah, cavalaria Acho que você já deu um ataque, né? Pode voltar Yes, vai atrás deles mesmo Posicionem-se Atrás do inimigo Deixa vim, deixa vim Veio Avança Ah Tá, peraí Eles vão lá Charge normal Só vai, mano Enquanto isso Tira do lado É isso mesmo Pode dar o charge Bora Ah, como é bom Ser rápido Ele não conseguiu chegar Pra dar o golpe dele Beleza Beleza É, o confronto do tiro ali É complicado, né? Da infantaria Eles tem muita Então a nossa infantaria perdeu Mas O resto do exército deles Tá sempre ficotado aqui Pro flash Leu uma cavalada nas foças Baixou a cabeça Levou uma espadada Tonks Morta Tudo certo Quase tudo certo, né? Só perdeu um pouquinho De toda a infantaria Agora isso tá suave Olha a velocidade Que a gente anda, cara Vocês repararam? Eu tô até com medo De botar armadura melhor E perder essa velocidade E essa armadura Não tá ruim, não E ela tá, né? Relativamente leve aí Mas E tá segurando Meu carinha vivo A maior parte do tempo Não sei se botar um negócio Deixar ali o homem de ferro Lá todo durinho Lá Durando ali Sem conseguir se mexer Valeria a pena ou não? Sobre perdas Então Nós tivemos 20 Foi bastante coisa Certo Pegou aqui Um pouco de grana E Sai 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 Ah Esse aqui Era do clã Que eu achava Que era do líder Mas não era do líder Não Você é Então Pega essa galera Faça os upgrades E é isso Ah Dinheiro O máximo é 27 mil A gente tá bem próximo Dos upgrades limites Pelo visto Tenho bastante dinheiro Tenho bastante dinheiro Até tem Mas eu tô querendo Comprar algumas coisas aí Talvez um arco nobre Pra galera Ah O meu irmão Memvaric Ele Poderia talvez Usar um arco nobre E começar a virar gente Quem sabe Então Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa aqui Vem cá Vocês querem Ofero de resgate Pode Pode ficar aí Então Masmorra Gerenciar Tem ninguém aqui Tem os meus Fidalguinhos da zoeira Deixa eles aí E O lado ruim De carregar esses caras E ficar esperando Pra eles entrarem no grupo É que você Não dá Pra se livrar Dos prisioneiros normais Então você tem que vir aqui E fazer Aquele esqueminha mesmo Um Dois Pronto Tira esses aí Deixa os fidalgos aí E o guarda-cam De resto pode levar Certo Comércio também Então O arco nobre Que eu queria Certo Tem o arco longo nobre E o arco nobre O arco nobre é pra Assim Pra tudo Mas você pode usar No desmontado Tem 15 de dano de diferença Que parece pouco Mas quando você aumenta Um pouco o seu dano Pela skill De Arqueiro Isso aqui faz Às vezes a diferença Se você conseguir matar Hitkill Com flecha no peito No pé e tal E o arco Longo não Tá vendo a diferença deles Então assim Eu acho que eu vou comprar Outro arco longo Nobre mesmo Certo Assim O arco nobre Ele é mais preciso Se eu não me engano Isso Então pra dar Headshot e tal Ele ainda é melhor Esse pouco de diferença aqui É bastante Pra quando você tá tentando Fazer uns tiros Muito, muito perfeitos Falando nisso Flechas penetrantes Empilhadas Trinta e duas Bastante flecha Que eu quero pra ele Beleza Taca aí Na real Primeiro vamos vender tudo Certo? Ô caramba Tá doido? Tá doido? Vamos fazer assim Vende, vende, vende Vende tudo Aí eu venho aqui E pego um arco longo nobre Pego flecha Empilhada perfurante A gente leva umas duas aí Certo? Eu acho que é isso que faltava Pro meu irmão Era isso? Farik Então ele tá usando Na real uma besta pesada O que não é ruim Ele tá treinando Mas ele tem skill de arqueiro Ah, tem o problema Ele tem que ter 70 de arco Então ele tem que começar Com algo menor Certo Você como besteiro Você consegue usar a besta no gear? Ainda não também É, de duas ou uma Eu mantenho essa porcaria Ou sei lá Tá com uma armadura maromena E tal De arco ele pode usar Tem esse de patrulheiro Ah, ele tem skill Ele tem talento natural Pra usar essa porcaria Deixa aí, véi Parabéns E flechas perfurantes empilhadas É isso Vou ver até se eu crafto Uma arma pra ele Basicamente é isso Deixa eu ver se os outros Besseiros Conseguiram Rapaz Posso ser arco curto Tó Arco bombre Uff Vai ser caro Perfura mais Tá pouco É Mas eu acho que eu vou começar A ver o nome dele aí Nas kills com mais frequência Se você Tá usando a besta Você tem como fazer upgrade? Tem Agora você pode fazer a Nogueira Beleza Então a diferença da pesada Pra Nogueira é isso aqui Então Basicamente tudo Tudo é melhor na outra Então Parabéns pra essa Você tá usando sempre Né Svana Usando arco nobre Cb Também dá pra ir pra Nogueira Tá vendo? Esses que tem talento Conseguiram upar bastante Né E estão usando Os negócios melhores aí E aí O cara que tava usando a Nogueira Fez essa seta adicional Ah é Do irmão Tá certo Essa fiandarilha Continua atacando Arpão na cara Deixa ela aí Essa aqui Que não tá usando nada Com nada na vida Acabou de acordar pra cuspir Pegar uma besta leve Que é fácil de upar Usa essas Coisinhas aqui Pronto Ah Depois Eu tenho que lembrar De dar lixo pra ela Usar né Então eu não vou comprar Porque a gente acha fácil Inclusive Tem coisa ali Que eu devo ter que entregar Mas depois eu pego Certo Mais ou menos isso Eu vou pagar 100 mil Ao invés de ganhar Olha só que delícia Fazer o que Depois a gente vê Tem alguma coisa aqui Bonita pelo menos Ou uma armadura Boa e leve Capacete sempre caro Não tem nada não É isso Então Comprando aí Um arco bão Que vai ajudar O companhãozinho Dar uns hit kills De vez em quando E vai fazer eles também Uparem com mais frequência Com mais facilidade Bom pessoal Vamos ver se eu consigo Tomar esse castelo Aqui de boa Que ele também Me atrapalha Um pouco a vida E aí a gente vai ter Uma massa bem redondinha Aqui De terras e tal Conectada E vai ficar um pouco Mais fácil de defender Certo Que melhor do que Aquela bagunça Que nós tínhamos De território Pra sempre abaixo Galera Vamos ver 28 Talvez eu faça Meio cortado Nesse Coisa aqui Porque eu acho Que vai ser um SIG simples Pra falar a verdade A menos que tenha Alguma intervenção Aqui de algum inimigo Mas parece Que vai ser bem tranquilo Então Vamos liderar o ataque Aquele início Onde está todo mundo Indo pra cima E eu vou Não Vou dar um Ah Pegaram nos muros Estão Quebrando ali Pra entrar Tem gente se matando ali Mas Difícil Impedir Parece que eles conseguiram Entrar ali Eu estou vendo Muita kill É Basicamente Terminou E pronto Sem perdas Tudo bem Pegamos aqui então Mais alguns Prisioneiros E não Isso aqui foram tropas Hã Bom Beleza Deixou aí as milícias E tal Pega os prisioneiros Vamos então Vamos levar aí Porque a gente está Torrando bastante dinheiro Como vocês viram Tropas por aumento E tal A galera deixou ali Os negócios Começou a eleição A gente vai ter Misericórdia E aí o pessoal gosta A gente ganhou charme Também Interessante Fazer charme aí Simplesmente por escolher Misericórdia E convencer os lords A não Pilharem a vila toda Eu vou Desfazer o exército Deixar eles Andarem para sempre Abaixo E caçarem Mais tropas E tal Eu acho que vai ser bom Agora a gente tem uma Pessoal Uma grande massa Redonda De terras Onde a gente pode andar Deixar os lords andando E coletando mais tropas E tal Então acho que vai facilitar Bastante aí A vida deles Certo É justamente É exatamente Esse O plano Eu vou Opa Eu vou esperar Aqui um pouco A hora da votação Aqui mesmo Espere um tempinho Propriedade do Void Tô ligado Mas Não tinha que votar não? Não Sério Não vai ter que votar Esse negócio não? Aí pronto Então Quem que vai Pegar? Aparentemente Eu não tenho mais opção De pegar coisas Olha que Da hora Que da hora Entregar para um Clã Aí zoou Aí zoou mesmo Tá né Tem duas pessoas Ali votando Apesar que era Para ser esse aqui Ela votou mais Verdade Acho que eu fiz caco Mas enfim Gastei quase nada De influência Tá tudo certo Entrega aí Cuida das terras Boa sorte para você E Chegando aqui dentro Eu vou Basicamente Doar tropos Para guarnição Vou pegar Os lixinhos Que a gente está carregando Então recruta Voluntário Milícia também Deixa tudo aí Guerreiro do clã Mercenário Treinado Tem uns caras aqui Mais interessantes Mas deixa aí Certo E É um pouquinho de coisa Deixar mais fácil De eles gerenciarem E eu acho que é isso Pessoal Essa guerra aqui Com Sturja Provavelmente Vou caçar mais Alguns lords deles Para ver se eles Pedem aí Pinico Eles estão querendo Pass por 1800 de tributo Não estou muito afim Não estou muito afim Não estou muito afim